Bendito e louvado seja Deus para sempre em nossas vidas, bem-vindo, bem-vinda, hoje um dia de feriado, um dia de nós visitarmos os nossos fiéis defuntos, nossos falecidos, muita gente foi ao cemitério, muita gente foi à missa, muita gente está indo à missa, muita gente está rezando, acendendo uma vela especial pelas pessoas que já partiram dessa vida. Como é importante nós honrarmos as pessoas que passaram pela nossa vida, colocarmos suas intenções, colocarmos nas nossas orações as intenções pelas suas almas. Que o Senhor as proteja, que o Senhor as acolha nos braços de Abraão, que o Senhor esteja dando piedade e misericórdia aos erros cometidos da fraqueza humana àqueles que já partiram dessa vida. Que os fiéis defuntos sejam honrados na nossa memória, nas nossas preces. Como é importante fazermos isso. Como é importante sermos reconhecidos, queridos, amados, mesmo de que depois nós tenhamos morrido. Por isso, meu irmão e minha irmã, façam um momento de silêncio nesse instante e pense nas pessoas que já partiram dessa vida, que são conhecidos, parentes, amigos seus, pessoas que foram importantes para você. Faça uma oração no silêncio do seu coração agora, colocando nessa bênção da noite essas intenções de um modo muito particular. Faça sua prece. E se você puder, também coloque aí nos comentários, coloque mesmo, viu? O nome dessas pessoas. Eu quero rezar por você, coloque aí no chat, você que está na estreia, coloque nos comentários. Aí, para mim, quero rezar pelos fiéis defuntos, seus amigos, parentes, parentes próximos, distantes, familiares, aqueles que estão aí no seu coração, aqueles que você tem saudade, inclusive. Nossa, como é importante a gente rezar pelas pessoas que nós temos saudade. Pais, mães, irmãos, parentes, amigos, pessoas que já se foram dessa vida. Reze por elas. Coloque o nome delas aí nos comentários, tá bom? E eu quero rezar com você, meu querido, minha querida, nesse dia de finados, o Salmo 91. Salmo de proteção. Que o Senhor te proteja. Que você tenha uma vida protegida e uma vida próspera e uma vida longa, porque você ama e teme o Senhor. Reze comigo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os males são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sabendo que Deus nos protege, nos dá vida longa, nos abençoa e cuida de nós, nos ampara, inclusive, como disse o Salmo nos momentos de aflição, vamos iniciar com fé, nesse dia de finados, nossa bênção da noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 12, versículos de 35 a 40 E vocês também fiquem alertas porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras santifiquem nosso coração e nos mostrem o caminho da luz, o caminho da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, palavras mostrando como nós devemos viver a nossa vida de uma maneira certa. Nunca colocando a nossa vida presa neste mundo. O Senhor quer dizer para nós, não amarre, não amarre a sua vida a este mundo. Não coloque grilhões nos seus pés, nas suas mãos, no seu corpo, neste mundo. O nosso lugar é o céu. O nosso destino é o céu. Todos nós queremos e devemos ir para o céu. É para isso que fomos chamados. E esse Evangelho vem coroar essas meditações que nós temos feito sobre a nossa vida aqui na Terra. O que significa essa vida? Para que ela serve? Até o momento em que nós partirmos. Por isso Jesus vai dizer, olha, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar. Voltar de uma festa de casamento. Jesus é muito claro em dizer isso. Vocês também devem ficar preparados. Nós devemos ficar preparados. E como nós podemos nos preparar, meu querido, minha querida, para quando o Senhor voltar num momento em que nós não estamos esperando? Toda essa liturgia, ela vai nos mostrar esse futuro promissor que nos espera. Toda liturgia, toda oração desse dia vai nos mostrar que nós somos chamados à vida eterna, essa vida que é passageira. E nós participaremos da vida plena, a vida plena que Deus preparou para nós, se nós aqui buscarmos viver essa vida plena para a eternidade. Nós podemos aqui entender com toda clareza, com toda clareza, que a nossa caminhada aqui na Terra, qualquer vocação que você tenha escolhido para a sua vida, qualquer vocação que eu tenha escolhido para mim, será sempre um meio, não um fim, para que nós possamos nos purificar e nos santificar. Tudo aquilo que você escolheu na sua vida é para que você se purifique e se santifique. Por isso, não podemos baixar a guarda. Não sabemos o dia nem a hora que seremos colhidos dessa vida, que essa vida acabará para nós. Não sabemos o dia e nem a hora. Nós podemos receber missões, sermos chamados por Deus, mas nada disso é maior do que, é mais do que a oportunidade que o Senhor nos dá nesse caminho para nos purificar e nos preparar para o seu reino definitivo. São oportunidades que o Senhor nos concede, que nós escolhemos também, de acordo com a nossa vocação, para que nós possamos deixar que o Senhor seja o protagonista da nossa salvação naquilo que nós fizermos. Se nós escolhemos um caminho, um matrimônio, eu me casei, um sacerdócio como eu, padre, a vida de celibato como eu, que sou padre, a vida religiosa, também celibatária, a vida consagrada, seja laica ou não. Qualquer situação da minha vida, eu preciso ter sempre consciência de que nunca é aquilo ali a finalidade da minha vida. Olha só o que o padre está lhe dizendo, hein? Aquilo não... Essa vocação, esse o que eu sou, o que você é na sua vida, não é a finalidade da sua existência. Mas é somente um meio, um caminho, uma oportunidade para que você alcance, eu alcance, nosso fim último, o meu fim último. Viu? Nosso lugar é o céu. E todos nós queremos ir para lá. Esse é o nosso objetivo, é para isso que nós vivemos, é por isso que nós aceitamos certos sofrimentos, é por isso que nós amamos, por isso que nós esperamos no Senhor. Lembrando que depois da cruz, virá a ressurreição. Por isso nós devemos esperar o dia do Senhor, e aqui nessa terra, fazer de tudo para merecer sermos salvos. Pergunte-se sempre no seu coração, como você tem enfrentado as dificuldades da escolha que você fez na sua vida? Eu sempre me pergunto e peço a Deus que eu enfrente as dificuldades como eu tenho enfrentado. Você tem como meta o céu na sua vida, ou você está achando que a vida é só isso aqui mesmo, vamos vivendo aí, deixa esse negócio de morte para depois. Você tem consciência mesmo, meu querido, minha querida, de que qualquer hora Deus pode te chamar dessa terra, desse mundo. Você tem consciência de que a qualquer momento você pode não estar aqui mais? Você sabe que você tem que estar sempre com os rins singidos, as lâmpadas acesas, você entende isso na sua vida, em oração, em vigilância, e o Senhor vem dizer, cuidado quem está de pé para não cair. Vigiai, orai e vigiai, vai dizer o Senhor, sempre disse aos seus apóstolos, mas também diz hoje para você e para mim, para não cair, diz em tentação, porque o espírito pode até ser forte, mas a carne é fraca, por isso a vigilância, por isso estar alerta. Senhor, eu quero ser sempre fiel, e mesmo que esse mundo não me compreenda, mesmo que esse mundo me ridicularize, mesmo que esse mundo me persiga, mesmo que esse mundo me ache piegas, mesmo que esse mundo me ache bobo demais para viver nele, eu sei que eu sou só um peregrino aqui. Diga isso no seu coração, para você, na sua vida, eu sei que eu sou só um peregrino aqui, eu estou de passagem, a minha vida não vai ser para sempre nesse mundo e eu nem quero que seja mesmo. Ninguém vai ficar para a semente, viu? Todos nós vamos um dia partir, agora, como nós iremos partir? Tendo vivido uma vida digna da vontade de Deus, agraciado, sempre o nome do Senhor, tendo vivido conforme Deus deseja que um filho seu viva nessa vida. Se nós soubéssemos a hora, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não deixaria arrombar sua casa, estaríamos preparados se soubéssemos o ladrão vai entrar aqui. A gente pegaria um pau, um cacete, um pedaço de madeira, uma vassoura, sei lá, a gente faria alguma coisa, chamaria polícia, faria alguma coisa, ó, o ladrão vai entrar lá em casa a tal hora. Ah, ele não ia conseguir, não, porque a gente dá um jeito de defender o lugar da gente, né? Você daria um jeito. Se eu soubesse que o ladrão ia entrar aqui em casa, eu daria um jeito de esperar por ele ou então correr daqui para que ele não entrasse comigo aqui dentro. A gente sabe que é assim a vida, mas ninguém sabe a hora em que seremos pegos, ceifados, levados dessa vida. Não vai ter desculpas depois, não vai ter como a gente ter, ficar se explicando para Deus depois, porque primeiro, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração, ele sabe os meus, os meus bons sentimentos e também minhas más intenções. O Senhor me conhece por dentro mais do que eu mesmo me conheço. O Senhor me conhece por fora e por dentro. Não existe desculpinha, explicação mais ou menos, não tem como enganar a Deus. Por isso, meu querido e minha querida, vigiai sempre. É isso que o Senhor pede de nós, é uma lembrança que nós temos que ter a todo o tempo, não sabemos o dia e nem a hora que seremos levados dessa vida. E olha, assim, a gente ainda tem essas condições aqui para poder estar falando disso, rezando isso, imaginando que nós somos realmente pessoas que querem entender as coisas de Deus, imaginando como que Deus vai olhar para a nossa vida, porque estamos buscando ser fiéis. Eu busco ser fiel a minha vida toda. Eu, Padre Robson, busco na minha vida toda. desde o dia em que eu lá diante do Santíssimo falei, Senhor, ajoelhado, menino, meninote, falando assim, meninote, mas tinha 15 anos, fui lá no santuário do Divino Pai Eterno, me ajoelhei diante do Santíssimo e falei, olha, Senhor, se eu não tiver vocação, me dá vocação. Se o Senhor não me chamou, me chama. Todo mundo está indo embora do seminário e está ficando só eu. Éramos 15 seminaristas. 15, ó, 15. E só ficou eu, os outros 14 foram embora. Um depois retornou, um ano depois, teve um outro que retornou dois anos depois. Um foi o Padre Ronaldo, o outro o Irmão Ossísio. Eu fiquei todo o tempo pedindo ao Senhor que eu não me desesperançasse, que eu não me desesperasse, isso eu não pedi não, que eu não perdesse a esperança, que eu não perdesse a fé e que ele me chamasse para ser padre. Eu era um moleque de 15 anos, mas com as melhores intenções do meu coração de servir a Deus com tudo o que sou e tenho, com tudo aquilo que eu pudesse oferecer. o Senhor olha o seu coração e a minha vida toda eu busquei, toda a minha vida, eu busquei servir a Deus com o melhor de mim. E olha que você sabe que o que eu passei na minha vida, maldade, perseguição, mentiraiada, invenção, junção de conversas para fazer a intenção de quem produziu, parecer que eu não sou aquilo que eu dizia que era. Olha, você viu, você acompanhou, provavelmente acompanhou e sabe, e graças a Deus a justiça foi feita, passei por tudo isso no silêncio, no amor a Deus, fiel à minha vocação. E ainda estou sofrendo os padecimentos e pedindo a Deus sempre para me dar toda a sabedoria e graça para que eu possa continuar bem a minha vocação, porque isso aqui é um meio eu quero é o céu. Você é casado, casada, sofre, briga, tem dificuldade de criar os filhos, se decepciona, mentira aqui, mentira ali, uma traição, uma coisa ruim que acontece, ver um filho fazendo aquilo que você não quer que faça, você no seu trabalho e assim por diante, meu irmão e minha irmã, são as dificuldades, decepções, dores, angústias, cansaços, entregue tudo isso nas mãos do Senhor e faça da escolha da sua vida um meio para o céu, porque nós fomos chamados é para lá, para viver a eternidade com o nosso Deus. Que o Senhor nos faça dignos das suas promessas e que possamos estar sempre vigilantes, alertas, preparados e buscando viver cada vez mais a vontade de Deus. Diga amém. Amém. E vamos com muita fé rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir com muita fé a bênção para a nossa água que agora apresentamos diante do Senhor. Apresente-a se você a tem. Caso não a tenha, reze comigo, pedindo bênçãos sobre a sua vida também. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, sois bendito e digno de todo louvor e ação de graças em nossas vidas. Concedei, por essa oração que estamos juntos fazendo, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça, que esta água seja abençoada para o nosso uso e proteção contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Deus do céu e da terra, Pai de misericórdia e Deus de todas as consolações que jorrem sempre para nós as águas da salvação e assim possamos nos aproximar de vós com o coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa igreja. Cristo, que do vosso lado aberto da cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa igreja. Senhor, nós vos suplicamos que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos e também os ambientes onde ela tocar recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos com fé beber a nossa água agora abençoada. faça a sua prece sincera diante do Senhor. Amém. 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 Obrigado pela sua companhia, meu querido, minha querida. Antes da bênção final, quero dizer a você obrigado por ter se inscrito em nosso canal. Se você ainda não fez, faça nesse instante, inscreva-se aí, por favor, tá bom? Curta esse vídeo para não esquecer, é muito importante para nós todos, assim o canal vai mais adiante. E lembre-se de deixar os seus comentários aí, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu te peço, tá bom? Daqui a pouquinho, nosso Santo Terço Mariano, às 20 horas. Vamos receber a bênção do Senhor com muita fé, como missionários do amor de Cristo. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, e de todos os anjos, São Miguel, e todos os anjos do céu. Desça sobre você e todos os seus. A paz, saúde, a bênção e a alegria que vem de Deus Todo-Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço de coração a sua presença, desejo paz, saúde, bem-aventurança, cada dia mais na sua vida. Fique em paz e que o Senhor, sempre mais, te acompanhe. Graças a Deus. Agradeço de coração a sua presença, desejo paz, saúde, bem-aventurança, cada dia mais na sua vida. Obrigado.